Aí, aposto que você nunca viu um caramujo comendo assim tão de perto, né? Chega a ser meio estranho ver o rosto desses caras com tantos detalhes, principalmente a boca deles. Inclusive, muita gente me mandou esse vídeo aqui perguntando se o que aparece ali no vídeo são dentes desses animais. E bom, você pode ficar até surpreso, mas os caramujos e caracóis têm dentes. Ou seja, isso quer dizer que o Gary ter dentes no Bob Esponja não tá errado. Só que os dentes desses caras são diferentes dos nossos, porque eles não são animais vertebrados, que têm dentes duros e fixados no crânio. Na verdade, os dentes desses caras são fixados num tipo de língua que eles têm chamado rádula. Inclusive, é com ela que ele tá ali puxando aquele alimento pra dentro da boca. E o mais louco é que dependendo da espécie do caracol ou caramujo, essa rádula pode ter entre 2 mil e 15 mil dentes. Ah, e o material também que os dentes desses animais são feitos é diferente, é um mineral proteico. E bom, a função dos dentes desses animais aqui é diferente da função dos nossos dentes, que servem pra furar e triturar. Os deles servem pra raspar. É por isso que eles têm tantos dentes, porque eles são minúsculos, são micro-dentículos. Então, quando esses caras aqui precisam se alimentar, ao invés de morder e arrancar pedaço, eles ficam passando essa rádula no alimento e esses micro-dentículos vão arrancando pedacinhos. Mas mano, até que não é feio esse carinha comendo não. Tá até fofinho ele mastigando aquele alimento com aquela boquinha dele, mano. Fala sério. E aí Obrigado.